Descobriram uma falsa delegacia de polícia. Segundo as investigações, o espaço era usado para aplicar o golpe dos nudes com uso de banners das polícias civis de vários estados e da Polícia Federal. Para compor o cenário, os criminosos tinham até bandeiras do Brasil e dos estados, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Também foram encontrados 2.500 comprimidos de êxtase. Três pessoas presas vão responder por tráfico de drogas, formação de quadrilha, estelionato, extorsão e uso de símbolos de função pública que não exercem. O caso foi descoberto em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.